Direita! Direita! E aí! O que esse chat não some aqui? Aperta o L Aperta o L Aí depois... Já deu certo Tem quando? Só quando alguém digitar ou desligar por completo? Chegando hein Eita por, deve ter uma monte de gente Eita caralho! Tudo de RPG caralho! Volta, volta! É foguete, é foguete Desembarquei Tô de dois, tô de dois debaixo Tô de tom Eita, vão se matar Tá porra! Eita! Cuidado comigo! Cuidado comigo! Cuidado comigo! A bomba é empiado! Só tem a tomf! Vamos controlar! Vamos controlar aí o... Cuidado com o tiro letal aí! Cuidado com o tiro letal! Cuidado! Cadê a VTR? Puxa aí! Vamos buscar o outro Tô correndo atrás do cara Olha essa mulher! Sem vergonha pelada Tô correndo atrás do cara ó de roupa indecente para o trânsito Ó, alguém vem atrás... Alguém vem atrás, alguém trabalha atrás do pé a mim Tô correndo atrás do cara aqui a pé Isso aqui que é a polícia, correndo atrás de um criminoso debaixo de chuva. A polícia usou gases de efeito moral, combatei a violência no pia. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Vou pegar ele, vou pegar. Vai que eu já desço com a tonfa, para do lado que eu já desço com a tonfa. Peguei, peguei, tomei dele, tomei dele. Mano, acho que ele desmaiou aqui, tem que me chamar uma ambulância. Gente do céu, que trotei, deixa eu chamar uma ambulância aqui. Aí, não manda isso para cima não, que se chamam os caras do crime. Obrigado, hein. Bora. Peguei, hein. Bora, bora, bora. Aparentemente, a gente viu que está armado, hein. Era para o outro lado, vai até bom. Vou pegar uma pirada. Boa. Boa. Oh, maravilha. Gravidade. Está suspeito, viu? Positivo, é... Suspeito, armado, caiu. Positivo. Aparentemente, a gente tem um vício mais de uma pessoa no veículo. Oh, um vai estar aqui, ó. Um vai ter que descer e abordar um cara aqui. O outro está correndo aqui. Freia aí. Um desce aí, ó. Eu desce, eu desce. Vai, aí você segue reto. O outro vai ter que entrar na praia. Eita, parou, parou. Está metendo barra no desfala. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Parece que tem alguém atirando na praia, né? Meteu bala na viatura aí. A baleada está aqui, ó. Caramba, mano. Ela abriu o fogo, bicho. Meteu bala mesmo. Sem dar na polícia, rapaz. Mané corajosa, rapaz. Tem sangue aqui na viatura. Montou o dedo aí na... Opa, pontinho vermelho apareceu na minha frente aqui. Um carro, ó. Então o carro parou na minha frente. Onde você está? Na beira da praia aqui, ó. Desceu. Vamos demarcar. Vamos averiguar ele. Tiro. Arma, arma, arma. Sai, 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 sai. O outro correu lá pra trás. Correu lá pra trás o outro. Tem um cidadão lá na frente lá, suspeito? Correu um pra trás aqui, ó. Não consegui ver as caras... Aqui, correndo lá na frente, lá, ó. Na beira do mar. Tá armado? Não sei. Ele desceu sem atirar. Só o passageiro que atirou. Tá parado, tá parado. Tá correndo também, hein. Refém. Levou. Não, letal, cuidado. Tem possível, Per. Parou. Parou, tá na mão. Ah, ele tá parando, mas ajoelhado, andando. Pra mim, ele tá com... F*** de f***. Aí. Tá na mão. Vagabundo. Aí, vinha. A princípio, parece que é... Mecânico. Cidador, vagabundo. Agora, o motorista se lascou pra buscar a viatura. Você tá atrapalhando a classe dos trabalhadores, rapaz. Você vai buscar a viatura, motorista? Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo.